Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciantes e hoje nós vamos falar sobre a Black Friday, como não levar uma volta bonita e passar de otário nela. Roda a vinheta aí! A Black Friday, ela sempre se comemora um dia depois da ação de graças, que é aquele evento americano que todo mundo se reúne numa mesa, come pra chuchu, come até explodir. Aí um dia depois tem a Black Friday, que é um evento onde você vai comprar pra chuchu, vai comprar bastante até explodir de pobreza sem dinheiro. Bom, vamos pegar então algumas dicas de como você não comprar gato por lebre ou simplesmente não ser enganado. A primeira dica que eu passo pra você é verificar o site, se o site realmente é seguro e uma das formas é pegar o endereço dele, que sempre vai ser alguma coisa .com.br. Eu vou mostrar mais pelo .com.br, mas dá pra fazer no .com também. Para os sites .com.br, você pode utilizar o site registro.br, que é onde eles têm que ser registrados. Você vai lá na seção de ferramentas, que tem o serviço de diretório OIS. Se ele tá em CPF, esquece, não é seguro. Porque é muito fácil você gerar um CPF aleatório e criar um site em cima desse CPF. Com o CNPJ já é um pouquinho mais difícil. Então fazendo essa consulta prévia, você tendo a confirmação de que o site está registrado no CNPJ, aí você pode confiar um pouquinho mais no site, mas ainda não 100%. Com o CNPJ do site em mãos, uma outra dica é você ir no site da Receita Federal e consultar esse CNPJ. Lá vai aparecer algumas informações da empresa, principalmente suas atividades principais e secundárias. Uma outra coisa que você pode fazer, agora que você já sabe o nome real da empresa, não só o nome fantasia, e também o CNPJ da empresa, é fazer uma busca no próprio Google com as aspas. Colocando o nome da empresa ou CNPJ entre aspas, o Google vai fazer uma busca mais específica na sequência em que foi digitado. Assim você pode ver se a empresa já tem algum processo contra ela, informações, sites que estão falando dessa empresa. Mas se você quer saber um pouquinho mais do histórico da empresa, sites como Reclame Aqui e o site consumidor.gov.br eles vão mostrar reclamações de pessoas que já fizeram contra as empresas, como a empresa fez para reverter a situação da reclamação, fora que você tem, por exemplo, no Reclame Aqui ele faz uma pontuação sobre essa empresa. E aí você já tem mais ou menos uma ideia do que andam reclamando da empresa. O site do Procon de São Paulo, ele também faz uma coisa muito bacana que é disponibilizar quase que todo ano uma lista com sites que você não deve comprar. Eu vou botar na descrição essa lista aí para você consultar depois. Mas mesmo que seja uma empresa de, vamos dizer assim, boa índole, você verificou, é CNPJ, está bastante tempo ativo, tem poucas reclamações, ainda assim tem empresas que são malandreques, elas conseguem mascarar o preço na Black Friday. O que eles fazem? Algumas semanas ou alguns meses antes da Black Friday, um determinado produto que estava X, eles aumentam o preço para 2X, para que na Black Friday o produto volte com o preço X, para parecer que está dando desconto. Então o que você deveria fazer? Monitorar os preços. Felizmente tem site que faz isso. Um dos sites que eu indico é o baixou.com.br. Você coloca lá o produto, ele vai te dar uma análise de quanto foi o preço desse produto nos últimos meses. É muito interessante fazer esse tipo de consulta antes de você sair comprando alguma coisa, só porque ela estava com 70% de desconto. E quando você finalmente decidir em qual site vai pensar, poxa, é nesse que eu vou comprar, você ainda tem que tomar cuidado com a sua máquina, porque ela pode estar com algum tipo de vírus, ela pode estar com algum tipo de spyware que vai monitorar alguma coisa sua. Então, esteja sempre com o antivírus atualizado, tenha certeza absoluta que seu sistema operacional não está com vírus. Uma coisa que você pode fazer também é fazer uma varredura com algum antivírus online, porque nunca se sabe se o antivírus já foi atacado e ele já se tornou meio que um zumbi. Ele finge que é um antivírus, mas na verdade é um vírus disfarçado. Então, passe um antivírus online, se possível, utilize um sistema operacional limpo. Você pode ter mais de um sistema operacional no seu computador, deixe um sistema operacional só para fazer coisas desse tipo, já que cuidado demais nunca é de menos. E uma dica final que eu passo para vocês é o seguinte, se não precisa daquilo, não compra. Eu acho que essa é a melhor dica, porque muitas vezes você vai ver alguma coisa realmente barata, mas você não precisa mesmo daquilo naquele momento. Espera um pouquinho mais, muitas vezes com o que você tem em casa, já está mais do que o suficiente para você continuar seus estudos fotográficos. Ou faz o seguinte, o dinheiro que você compraria aquilo ali, você compra isso aqui, é muito melhor. Com isso, finalizamos esse vídeo curtinho, espero que vocês façam boas compras nesse Black Friday. E lembra que não tem só o Black Friday na sexta-feira, lógico, Friday e sexta-feira. Tem também na segunda-feira o Cyber Monday, mas seja na Black Friday, no Cyber Monday, ou seja lá onde for, compre sempre com cuidado e não sai gastando tudo, né? Aguarda sempre um pouquinho, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Vão na sombra, boas compras e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho